Pessoal, outra pergunta que fazem com alguma frequência é em relação ao uso da vitamina D e C. Olha, essas vitaminas para o uso do Covid não servem para nada. Não há nenhuma necessidade de gastar dinheiro com esses dois produtos. Vitamina D é importante, tem suas indicações específicas. Vitamina C é importante, tem suas indicações específicas. Mas para o caso nosso, aqui agora do Covid, não é necessário o uso de vitamina D ou vitamina C. Em caso de dúvida, entre em contato com seu gestor direto ou com a área de HSEC da SPIC. Nós estamos prontos para orientar. Com disciplina, informação séria e solidariedade superaremos essa situação. Baseada sempre em informações científicas embasadas na literatura. Contra a fake news. Um abraço a todos.